Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma equação polinomial do segundo grau. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Quais são os possíveis valores para x que tornam essa igualdade verdadeira? Para determinar esses possíveis valores para x, no caso de termos aqui uma equação polinomial do segundo grau, a gente pode proceder da seguinte maneira. A gente vai começar determinando os coeficientes dessa equação polinomial do segundo grau. Normalmente, a gente indica esses coeficientes por A, B e C. Vamos ver qual é o valor de cada um desses coeficientes neste caso. Vamos lá! O coeficiente de x², neste caso, vale 5. Então, eu vou anotar bem aqui. Neste caso, A é igual a 5. O coeficiente do termo em x vale menos, e como você não vê aqui, vale menos 1. Exatamente! Temos aqui menos 1x. Então, B vale menos 1. Vamos anotar. Ótimo! Agora, C é o termo independente de x. Neste caso, ele vale menos 6. Prontinho! Aqui está! Agora que nós já conhecemos os coeficientes dessa equação polinomial do segundo grau, a gente pode seguir em frente calculando o valor do Δ. O Δ é chamado também de discriminante da equação polinomial do segundo grau. Ele tem uma fórmula que é assim, ó. É muito fácil. É B². Em seguida, você tem menos 4 vezes A vezes C. B² menos 4AC. É assim que o pessoal fala por aí. Vamos ver como é que fica neste caso. Neste caso, o B vale menos 1. Como ele é negativo, e eu vou calcular aqui B², eu vou colocá-lo entre parênteses. Eu escrevi aqui menos 1 entre parênteses ao quadrado, porque B vale menos 1. Em seguida, a gente tem esse menos 4 aqui. Ele é da fórmula, sempre está presente. E ele aparece multiplicando o valor do A, que neste caso é 5. E em seguida, a gente deve multiplicar pelo valor do C, que neste caso é menos 6. Como ele é negativo, eu vou colocá-lo aqui entre parênteses, e a gente pode seguir em frente. Vamos lá! Aqui a gente tem menos 1 assim, entre parênteses ao quadrado. É o mesmo que menos 1 vezes menos 1. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo, e uma vez 1 é 1. Eu estou dizendo para você que menos 1 assim, entre parênteses ao quadrado, é igual a 1. Em seguida, você tem menos 4 vezes 5, que dá menos 20. E a gente ainda deve multiplicar por menos 6. Aqui está. Vamos lá! Falta muito pouco para a gente calcular o valor do Δ. Talvez você queira fazer 1 menos 20, mas não deve. A prioridade é da multiplicação. Então, esse 1 eu vou apenas repetir. Menos 20 vezes menos 6. Bom, na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo, e 20 vezes 6 é 120. Então, menos 20 vezes menos 6 dá mais 120. Agora é muito fácil. 1 mais 120 é igual a 121. Então, o Δ, o discriminante associado a essa equação polinomial do segundo grau, vale 121. E agora, para seguir em frente, a gente vai utilizar a famosa fórmula de Bhaskara. Acompanhe. Essa fórmula nos permite calcular os possíveis valores para x que tornam a igualdade verdadeira. Ela é assim. Você coloca um traço grande de fração. Aqui em cima, você tem o oposto do valor do b. Uma vez, você faz a conta com mais. Outra vez, a conta com menos. Em seguida, você tem a raiz quadrada do Δ. É por isso que você calcula o Δ ali, primeiramente. E no denominador, você tem o dobro do valor do a. Vamos ver como que fica neste caso. Neste caso, vamos ficar com o seguinte. Temos aqui o oposto do valor do b. O b vale menos 1. E o oposto do valor do b, então, o oposto de menos 1 vale 1. Aqui está. Uma vez, a gente faz a conta com mais. Outra vez, a gente faz a conta com menos. Em seguida, a gente tem aqui a raiz quadrada do Δ. O Δ é 121. E a raiz quadrada de 121 é 11. Até porque 11 é o número positivo, tal que ele vezes ele mesmo dá 121. No denominador, você tem o dobro do valor do a. Como o a vale 5, bom, o dobro de 5 é 10. Beleza! Vamos em frente. Como neste caso, o Δ foi positivo, foi 121, a gente vai poder exibir duas soluções diferentes para essa equação polinomial do segundo grau. Uma delas eu chamei de x1 e a outra de x2. Uma quando a gente fizer a conta com mais, outra quando a gente fizer a conta com menos. Vamos ver como é que fica neste caso. 1 mais 11 é 12. Então, vou ficar com 12 aqui no numerador. E no denominador, eu tenho 10. Aqui está. Agora, vamos fazer a conta com menos. Vamos em frente. 1 menos 11. Repetindo. 1 menos 11 dá menos 10. Aqui está. E no denominador, a gente tem 10. Prontinho. Agora, nós já temos tudo o que é necessário para que a gente possa exibir o conjunto solução. Vamos colocar aqui dentro do conjunto solução as soluções que a gente encontrou. Mas eu vou fazer isso de uma forma simplificada. Acompanhe. Menos 10 dividido por 10, quanto que é? Bom, na divisão de números com sinais diferentes, o resultado é negativo. E 10 dividido por 10 é 1. Então, menos 10 dividido por 10 dá menos 1. É isso que eu vou escrever bem aqui. E essa outra solução pode ser simplificada. Até porque tanto o 12 como o 10 são divisíveis por 2. O 12 dividido por 2 é igual a 6. O 10 dividido por 2 é igual a 5. Prontinho. Eu estou dizendo para você que 12 décimos é igual a 6 quintos. Eu estou dizendo para você que menos 10 décimos é igual a menos 1. Então, essas são as duas soluções dessa equação polinomial do segundo grau. Isso significa que se você vier aqui e aqui e substituir o x por menos 1, com cuidado, colocando os parênteses, você vai ter uma expressão numérica aqui na esquerda, cujo valor de fato será zero. O mesmo acontece se você substituir o x aqui e aqui por 6 quintos. Você vai ter uma expressão numérica cujo valor de fato é igual a zero. Agora, se você substituir o x aqui e aqui por qualquer outro número que não seja menos 1, que não seja 6 quintos, aí a expressão numérica correspondente não vai ter como valor zero. É por isso que apenas menos 1 e 6 quintos são as soluções dessa equação polinomial do segundo grau, que alguns professores chamam apenas de equação do segundo grau. Agora, se você quiser continuar praticando, você pode resolver essas equações polinomiais do segundo grau que você tem aí na direita do teu vídeo. Você pode continuar praticando. Uma resolução para cada uma dessas aí, a gente já tem aqui no canal. Você pode conferir na descrição a resolução de cada uma dessas equações que você tem aí na sua direita, ok? Bom, se esse vídeo te ajudou, não esqueça de deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!